Mãezinha, a vovó sempre falava que aonde tem um chapéu pendurado, tem respeito. Ah, mamãe, eu gostei demais quando a senhora ofereceu esse chapéuzinho para mim. Ah, mãezinha querida, esse chapéuzinho representa tanto para mim, mamãe. Quando a senhora disse, aqui, Dionísio Júnior, seu chapéuzinho, agora você é discípulo também do paizinho Tomé, tem um chapéuzinho, meu filho, para trabalhar. Ah, mamãe, eu fiquei tão feliz quando a senhora me deu esse chapéuzinho e quando eu vejo esse chapéuzinho aí na porta, bem acima da nossa fotografia, ao lado de Jesus e destas fotos de Nossa Senhora, da rosa, do floresberto, do coração de Maria, essa foto do Chico. Ah, mãezinha, eu fico muito feliz. A vovó tinha razão, a vovó tinha razão. Um chapéu impõe respeito. Um chapéu diz que você não está só, né, mamãe? Ah, mãezinha querida, deixa sempre meu chapéuzinho aí. Eu fico muito feliz. Mamãe, bom dia. Hoje vai ser um dia maravilhoso para todos nós. Para o meu irmão Gustavo, para todos nós. Só paz, só luz, só bênção. Te amo, mamãe, eternamente. Beijos. Seu filho, Dionísio Júnior, o jovem de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.